Olá meus amores, estou aqui com as meninas hoje, a Luana, da Moizinha, a nossa motora, hi, olha ela, a Cris, da Moizinho, a Júlia e a Ana, cadê? Nós vamos contar um pouquinho, elas vão contar na verdade as experiências delas aqui em Cork, na Irlanda, então vem com a gente! Bom gente, eu separei alguns tópicos para as meninas responderem, o primeiro é sobre acomodação, vocês sempre querem saber quanto tempo demora para conseguir um lugarzinho, um lugar, a Cris está arrumando o cabelo, a gente vai começar com a Luana! Então, eu comprei o meu pacote de intercâmbio com duas semanas de acomodação com a agência, mas eu fiquei apenas uma semana na acomodação da agência, porque logo em seguida eu já consegui casa, dei muita sorte! Muito sortuda! É, eu cheguei com a neve, fui embaixo de neve procurar a casa e deu certo, mas acabou que eu aluguei direto com a imobiliária, aí eu fiquei lá, eu acho que cerca de 3 meses e meio, aí agora eu estou morando num apartamento com só 4 pessoas, porque eu morava antes com... Quando eu cheguei tinham 8 pessoas na casa, 1 banheiro, e quando eu saí só tinham 6, mas agora eu aluguei um apartamento com só 4 pessoas, né, 2 casais... Tudo teu marido e mais 2, né? E mais 2, isso, eu moro com a Ana... E é mais próximo do centro, é mais próximo do centro, sim, é, próximo do emprego, é, e amigos, é o mais importante, é você morar... Não é com um desconhecido, né, chegou, caiu de gaiata... O mais importante, eu acho, é você morar com alguém que tenha a mesma vibe que você... É... Que é intimidade também... É, exatamente... É o mais importante... E foi tudo no Daft também que tu conseguiu? Sim... Não, a imobiliária, a primeira casa não, a primeira casa eu fui nas imobiliárias... Fui de imobiliária e imobiliária, batendo na caruda, tipo, tem casa aí? Eu preciso de uma casa, por favor... Na caruda... Mas a segunda casa foi no Daft... Ah, então tá, show! Quem quer a próxima, Cris? Sim... Qual é a sua experiência com a acomodação? A acomodação... Você sai do Brasil com a expectativa de... Eu vou pagar no máximo R$300,00 de aluguel por mês... E aí você chega aqui e não é bem assim... É o que tem disponível... R$500,00, R$600,00... Às vezes dá sorte, mas não é sempre, né, aquela coisa... Sim, as vagas baratas, mas ainda assim, não caiu na minha cola até hoje... Mais colegas meus conseguem, assim, casas, né, alugar um quarto mais barato... No meu caso, eu consegui uma semana na acomodação... Aham... Uma semana... Então eu fiquei uma semana na escola e aí comecei a correr atrás da acomodação... Um tempo acabando... Eu não queria renovar mais uma semana... Porque é bem caro renovar a acomodação pela escola... É verdade... E acabei pegando uma vaga... Depois de seis dias... Com um casal de brasileiros... Foi bem bacana... Então assim, sete dias depois eu estava me convidando para essa casa... Mas... Devido aos preços altos... Eu achei melhor tentar a vaga de ao pé Livin... Então... Duas semanas depois eu consegui uma vaga de ao pé Livin... Que conciliou com o meu horário de aula... E... Eu moro com essa família desde abril... Então assim... Eu fiquei três semanas... Aqui em Corque... Por minha conta, né... E duas semanas eu fui para casa... Da família... Da família... De morar com o ao pé... Que foi muito rápido também, né... Foi ótimo... Foi muito rápido... É trabalho e já é acomodação... É... Já salva essa grana... Com isso já não gastei tudo... Não dou a grana... Para economizar... Amanhã... Show... Com duas semanas também... Pela... Pela agência... E eu usei as duas semanas... Inteiras... No último dia... Acabava no sábado... No sábado eu consegui uma casa... E... Desde o começo procurando, né... Amiga... Todos os dias... Eu ia pessoalmente... Criava um monte de expectativa... Todo mundo dizia... Ah, vai ser você... E depois ligava... Para a gente escolher outra pessoa... É... E eu... A gente sai certa... Que deu certo... E depois não tem nem retorno... É... Vim com amigos... Então a gente queria ficar junto... Mas não deu... Depois cada um foi para uma casa... E aí eu consegui também... Morando com brasileiros... Eu pagava barato... Eu era 300... Já com contas... É... É... Agora assim... A casa não era muito essas coisas... E tinha uma ladeira enorme... Mas era perto do centro... Sim... E aí depois... Que eu já estava lá... Aí fiquei 15 dias na acomodação estudantil... Depois fiquei... Um mês e meio... Quase dois... Nessa outra acomodação... Acomodação não... Apartamento normal... E... Tem... Acho que um mês e um pouquinho... Que eu consegui mudar... E também direto com a imobiliária... E aí eu estou morando... Com a minha namorada... E mais um casal de amigos... Amigos também... Que vieram juntas, né? É... Ótimo... Então assim... É muito melhor você morar com o que você... Tem afinidade... E qual que é o preço desse apartamento mesmo? É... Agora é 350 pra cada... Pra cada... Mas é bem... E ele é lindo, né? Bem espaçoso... É bem... É bem legal... Mas sem contas, né? Não dá tempo ainda de ver quanto que vai ter... Ah, mas mesmo assim tá ótimo, né? Nossa... Com amigos... 350 no centro... É... Outra sortuda também... É bem... Bem espaçoso... Tem lavador... Lava varanda... Tem lavador... Uhum... E eu lembro que quando eu ia visitar as outras casas... A gente não sabia onde era o endereço... Mas quando a gente chegava na porta... Tinha tipo... 20 pessoas na calçada... A gente dizia... Ah, é ali a casa... É... Nos viewings, né? É... É... É disputadíssimo... Agora vocês conseguem um contrato? Foi um contrato de um ano com a imobiliária... E teve que botar referência... Referência de emprego... Um monte de coisa... Botou até do Brasil, né? É... Carta de... De reis lá de Lorde... Da acomodação... Carta da escola... É... Eu acho que quanto mais documentos mandar... Melhor, né? Isso é comum aqui... Eles pedem muito... É... Normalmente a imobiliária... Ela pede todas as referências... E aqui... Eles pedem as referências... E não guardam na gaveta... Eles realmente ligam... Eles ligam... Ligaram para minha... Ligaram para o meu trabalho... Ligaram para o trabalho do meu marido... É... É... Eles realmente ligam... Para confirmar se você está trabalhando... Se você vai ter condições de pagar o aluguel... É... No Brasil muitas espécies pedem por pedir, né? Aqui não... Realmente entra em contato... Então é melhor a gente não botar nada fake... Porque realmente... E eles sabem... É um Irish falando... Não é um brasileiro, né? Falando em inglês... Fingindo... Então tem que cuidar dessas coisas... Pode perder às vezes, né? Então é melhor botar certinho... Para não correr o risco... É isso, Julia? É... Eu acho que eu sou sobretudo... É... Eu também acho... E agora, Ana... Como que a gente pega a Ana aqui? Pegando aí... Bom... Qual a sua experiência, Ana? O meu caso foi um pouquinho diferente... Porque o meu cunhado já estava aqui... Então ele já estava numa casa... Essa casa aqui tinha sete pessoas... E um banheiro só... Né? Mas pagou um quarto na casa... Então ficou um quarto de duas meninas... Aí ficou eu e meu marido... A gente juntou as duas camas de solteiro e ficou lá... 700 euros com tudo e tudo... Tu já chegou assim? Cheguei... Não teve acomodação da escola? Ah, tá... Não cheguei da escola... Não fechei isso com a agência... Não fechei a acomodação... Eu já estava tranquila... Por causa do cunhado... Que bom, né? Sempre que tem alguém aqui... Acaba ajudando um pouco, né? Isso... Com certeza... Aí a gente ficou... Uma média de três meses e meio... Eu acho... Nessa primeira casa... E aí mudamos... Porque lá tinha muita gente... Era muito bonita... Pensa, um banheiro... Era a única menina da casa... E um banheiro só... É... Complicado... É... Complicado... Daqueles... Pensa que melhorou... Só que era um quarto com suíte... Ah... E era mais moderno... É... A casa toda nova... Grande... Quarto com suíte... E assim... Embora tivesse muitas pessoas... A gente quase não se via... Tendo o seu banheirinho, né? O seu cantinho... Era tranquilo pra usar a cozinha e tal... Só que claro... A gente sempre tá evoluindo... É... Tem chance de morar com amigos... Que no caso é a Luana... Uhum... Então acho que a melhor parte foi isso... Opa... Morar com amigos... E também a gente tem um apartamento... Só de quatro pessoas, né? Além de serem amigos... São poucas pessoas... A gente também fez contrato de um ano... Vocês tão pagando quanto mesmo? 1400... Dá 700 pra cada casal... Ah, igual a Julia, né? 700... 700 pro casal... Contas que a gente ainda vai ver... Direito de um ano... Uhum... Recente... É... E contrato de um ano... A mesma coisa... Uhum... Até uma coisa interessante... A gente tentava pelas imobiliárias... Alugar dois casais... Um quarto... Um apartamento... Ou casa de dois quartos... Uhum... E eles têm uma restrição... Eles falam... Não... Vocês estão em quatro pessoas... Tem que ser um apartamento de três quartos... É... Eles têm umas coisas assim, né? Como assim? Dois quartos double... E eles não aceitavam... É que nem os apartamentos pequenininhos... Com cama de casal... Não pode um casal... Tem que ser uma pessoa só... É... Então as imobiliárias são mais chatas... Nesse sentido... A gente acabou direto com o Landlord... É... Que deu tudo certo... Com o Landlord... Parece que facilita, né? Realmente... Até para as entrevistas... Os viewings... Tem mais flexibilidade, né? Com a agência é sempre quatro da tarde... Com o Landlord... Às vezes tu consegue, né? É... Exatamente... Então vamos para o próximo tópico...